Tudo pronto para a reunião de cúpula do G7 no Japão, que contará com a presença do presidente Lula. E quem está lá em Hiroshima e traz as informações para a gente é a nossa enviada especial, Luana Karen. Bom dia, Luana. Boa noite para você. É isso, Vanessa. Bom dia para vocês aí no Brasil. Bom dia para você também. Nós estamos no centro de mídia, que é de onde os jornalistas vão acompanhar a cúpula do G7. A previsão é que o avião do presidente Lula pouse aqui em Hiroshima à meia-noite e quarenta, meio-dia e quarenta da quinta-feira, aí no Brasil. Há pouco, em uma rede social, o presidente postou, em breve no Japão, sobrevoando o Pacífico para várias reuniões bilaterais e o encontro do G7. E o presidente disse, sim, a terra é redonda e estamos chegando do outro lado do globo. A agenda do presidente Lula nesta sexta-feira começa com uma reunião com o primeiro-ministro da Austrália. No final de semana, além das três sessões da cúpula do G7, o presidente Lula terá reuniões bilaterais com os presidentes da Indonésia e da França e com os primeiros ministros da Alemanha e do Vietnã. Entre os compromissos da cúpula também está previsto uma visita dos chefes de Estado ao Museu do Memorial da Paz de Hiroshima e a deposição de flores no memorial em homenagem às vítimas da bomba atômica. A passagem do presidente Lula aqui pelo Japão termina na segunda-feira com uma coletiva aos jornalistas. Brasil e Japão, aliás, mantêm um programa de cooperação técnica que contribui para o desenvolvimento de energia limpa e sustentável. Esse, aliás, vai ser um dos temas tratados aqui na cúpula do G7. Os líderes dos países vão discutir medidas para enfrentar as mudanças climáticas e promover a segurança energética. Vamos ver na reportagem. Clima, energia e meio ambiente. Temas indispensáveis quando se discute a construção de um mundo sustentável e que estarão presentes na cúpula do G7 em Hiroshima. Líderes de economias desenvolvidas e países convidados vão tratar da ameaça representada pelas mudanças climáticas. Se os países desenvolvidos assumirem o compromisso em relação à redução de emissão de CO2, já teremos uma grande contribuição. Não vamos nos esquecer que 86% das emissões de CO2 do planeta são feitas pelos países do G20, onde há uma grande concentração nas sete economias mais ricas do mundo. O encontro é também uma oportunidade de firmar novas parcerias ou reforçar as já existentes. É o caso de Brasil e Japão, que mantém um programa de cooperação que estimula a transferência de conhecimento e tecnologia japonesa para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Entre os projetos em andamento, está um para monitorar o desmatamento de florestas. Nós temos um segmento muito importante com componentes de inovação que o Brasil está recebendo de forma prioritária do Japão. Esse é um exemplo muito importante de um projeto em execução atualmente. No caminho para o mundo mais sustentável, é preciso abandonar velhas práticas, como o uso de combustíveis fósseis, mais poluentes e não renováveis. A energia que alimenta as casas e indústrias também pode ser limpa. Neste campo da transição energética, o Brasil tem muito a colaborar. A instalação de energia que aproveita a luz do sol, o movimento das águas ou dos ventos tem crescido no país. Ao todo, 83% da matriz elétrica do Brasil é considerada renovável, modelo que pode e deve ser expandido por meio de cooperação para o mundo. Estamos com grandes esforços fazendo uma série de encontros, reuniões, negociações para que a cooperação brasileira possa exercer o seu papel fundamental na contribuição do desenvolvimento nacional e internacional.